E eu quero chamar agora a Jusciene Abreu, porque me chegou a informação de que uma mulher de 33 anos foi presa lá em Januária, depois de assassinar com um golpe de faca o próprio companheiro, que tinha a mesma idade que ela. O que aconteceu ali? Presta bem atenção que a história pode te surpreender. Põe no Cidade. O William Almeida Nunes, de 33 anos, foi morto com um golpe de faca no peito. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira, em Januário, no Norte de Minas. Segundo a Polícia Militar, a suspeita é a própria companheira da vítima, também de 33 anos. O casal teria discutido em casa e a briga terminou em tragédia. O William foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Tudo começou quando a mulher ligou para a PM, alegando que estava sendo agredida por William. Mas, minutos depois, o hospital da cidade chamou a polícia, informando que um homem havia dado entrada com um ferimento grave no peito, aparentemente causado por uma faca. Familiares da vítima contaram aos militares que o casal estava passando por conflitos e a discussão teria começado por ciúmes. A polícia, então, saiu em busca da suspeita e a encontrou na casa da mãe dela. A mulher confirmou aos policiais que houve uma briga e mostrou hematomas no corpo que teriam sido causados pelo marido durante as agressões. Ela também confirmou que o William estava furioso por motivos de ciúmes. No entanto, a suspeita se manteve em silêncio quando perguntada sobre a faca usada no crime. A mulher foi presa em flagrante e levada para a Delegacia de Polícia Civil de Januária. Testemunhas estão sendo ouvidas e a Polícia Civil já abriu um inquérito para investigar o homicídio. Olha, isso está com muita cara de relacionamento abusivo e de uma ação por parte dessa mulher em legítima defesa. Não estou falando que foi, estou falando que está com cara. Analisando a história, a mulher chegou a apresentar hematomas para a polícia, para comprovar que vinha sofrendo violência doméstica. Contou a versão dela, que é a única que se tem, o rapaz está morto, não tem como ele falar, não tem como ele trazer o outro lado da história. Mas ela relata essa questão da violência, relata da crise de ciúmes, mostra hematomas pelo corpo que seriam de agressões sofridas pelo companheiro. Então nos leva a crer o quê? Numa ação em legítima defesa. Então, o que eu aconselharia a essa moça? A abrir o bico de uma vez e falar cadê a faca? Primeira coisa, abre o jogo. Cadê a faca? Ah, eu joguei em tal lugar, eu dispensei em tal lugar. Pronto, entrega a arma do crime para a polícia e deixa a polícia civil trabalhar. Porque, aparentemente, isso aí pode sim, tem grandes chances de qualificar como legítima defesa. Vamos ver o que a polícia civil vai entender. E aí E aí